Nós tivemos um ano de 2019 ainda muito difícil, isso era esperado por conta do tamanho da nossa dívida, especialmente porque é uma dívida de curto prazo, ou seja, é aquele credor que já está há muito tempo esperando para receber, que já está via judicial cobrando o clube, quer seja por penhora, quer seja por bloqueio de bens. Por outro lado, o ano de 2019 nós não tivemos venda de nenhum ativo, de nenhum jogador, o marketing não respondeu da maneira que nós esperávamos, muito em função das condições do próprio país, da crise que o país enfrenta e nós, além disso, por conta de penhoras e de comprometimento dos nossos recebíveis junto à TV, só para que vocês tenham uma ideia, entre janeiro e outubro nós não tivemos a entrada de nenhum recurso oriundo da televisão. Então nós tivemos que nos manter de janeiro a outubro sem nenhum recurso da TV, só em outubro é que entrou alguma coisa que não foi nem suficiente para pagamento de uma folha salarial. E aí existiu uma expectativa de em dezembro, com o pagamento de uma parcela maior que faz parte da premiação do Campeonato Brasileiro, que nós recebêssemos algo em torno de 22 milhões. Ocorre que existiam 15 penhoras incidindo diretamente em cima da Globo. Nós já víamos trabalhando desde o meio do ano uma operação com a Globo para que nós pudéssemos tratar essas penhoras, ou seja, pegar um recurso e com esse recurso a gente conseguir pagar essas penhoras com um deságio, com um desconto da ordem de 40%. E aí a PGFN penhorou todos os 22 milhões e nós conseguimos negociar, a meu ver, muito bem com a PGFN, mas tivemos que disponibilizar desses recursos algo em torno de 8 milhões. Com essa operação que foi realizada e a retirada dessas penhoras, não sobrou praticamente nenhum recurso oriundo da TV. E aí com isso nós não conseguimos honrar com os compromissos de folha salarial, de funcionários e de atletas. E agora nós estamos trabalhando num novo contrato de publicidade, de patrocínio, mais o patrocínio da Havan, para com esses recursos então a gente saudar esses compromissos.